Fala galera do canal Coisas de Eletricista E aí pessoal, tudo certo? Vocês vão me acompanhar numa prestação de serviço Onde um cliente me pediu para realizar algum serviço Uma manutenção no circuito do chuveiro elétrico Onde ele mencionou que na conexão ali está derretendo Estou de fase aí, está derretido Vamos analisar essa situação Nesse primeiro vídeo pessoal, vocês vão acompanhar a manutenção do circuito do chuveiro elétrico Nos próximos vídeos aqui no canal eu vou lançar um outro serviço A instalação de interruptor e tomada conjugado Vocês vão acompanhar tudo isso aqui no canal Então já peço para vocês que ainda não é inscrito no canal Faça sua inscrição Não esqueça de no final do vídeo deixar o like, deixar o gostei É o seguinte Temos aqui os condutores de fase neutro Condutores 6mm Temos aqui um condutor de aterramento de 4mm A instalação já está no local Como vocês podem ver, derreteu justamente no condutor de fase O que vem a ocasionar isso pessoal Pode ser uma má conexão Sobrecarga nos condutores Também pessoal Costuma que esse conector aqui Já é feita a conexão dos condutores que vem do QDC Com os condutores que saem do chuveiro elétrico Vão ter a capacidade de corrente que suporte a corrente do circuito A corrente do chuveiro elétrico durante o seu funcionamento O desconector, ele suporta ali uma corrente Uma capacidade de corrente de 25 amperes 25 amperes Chuveiro ligado no máximo Está dando ali uma corrente de 39 amperes Para o cabo de 6mm O ideal é que ele trabalhe com a corrente máxima de até 36 amperes Então a diferença é pouca A diferença de 3 amperes Não seria o suficiente Para causar ali o derretimento dos condutores Então, provavelmente O que está fazendo essa situação ali É uma má conexão Antes dessa situação Nós vamos fazer a substituição do conector Também identificamos uma má conexão aqui nesse conector Vamos refazer essa conexão com um conector novo Que suporte toda essa carga E uma conexão bem feita Como veio o antes e o depois desse serviço agora Vamos desenergizar o circuito do chuveiro elétrico Que é esse aqui de 40 amperes Vou utilizar esse conector de porcelana Suporta aí até 63 amperes Também vou utilizar o terminal pré-isolado Para fazer a conexão deles Olha a situação do conector Botei para fazer a nova conexão Aí pessoal, o resultado final Como é que ficou O acabamento Fiz o melhor acabamento possível ali nos condutores Que sai do chuveiro E ali eu fiz uma nova conexão Olha como é que ficou Usei aqui o terminal pré-isolado Para fazer a conexão aqui no cindal de louça Cerâmica Fase neutro Aterramento Vocês aí vão utilizar um terminal pré-isolado Para fazer esse tipo de conexão com esse conector Quando vocês forem utilizar esse tipo de conector Fica uma melhor conexão Aí galera, acho que viram ligado Agora eu vou começar a realizar outros serviços Que vou postar após esse vídeo aqui no canal Então nessa semana Dei um pulinho aqui no canal Para vocês acompanharem também Os outros serviços que eu vou realizar aqui nesse local Beleza? Tamo junto aí Um abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho